Esse é o G.A.Zerooff, moleque é brabo diferenciado na porra do bagulho, caralho Ai, pita não, não, desmerece, dizem, caralho Então vai puta ricar com a bunda, então vai puta ricar com a bunda E caca, e caca, e caca, e caca A te chupa no rosto, santa, e faze-go santo A prática faz limosalda De um barco para o barco para os chalsos A prática faz limosalda A prática faz limosalda Que só não caba o saldo Cabo saldo Cabo saldo Cabo saldo Cabo saldo Cabo saldo Cabo saldo Jogos